Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Apartamento 11. Eu sou a Ana Fonseca e hoje eu vim aqui fazer react a um solista que pelo que eu entendi ele já é famoso, faz parte de um grupo, mas eu acho que ele tá debutando como solista. Enfim, vamos lá pro vídeo. Bom, como você já viu aqui no título do vídeo, hoje eu vou fazer react da nova música, né, da música de debut do I Am, que é um dos integrantes do Monsta X. Eu não vou falar muito aqui sobre o Monsta X, porque eu acho que já é um grupo bem conhecido. Eu conheço mais ou menos, assim, já ouvi falar, já escutei algumas músicas, mas não sou fã, não costumo acompanhar o grupo. Mas eu sei que é um grupo mais famosinho, então não vou falar muito deles. Porém, a gente veio aqui reagir ao MV de debut de um dos integrantes do grupo, que é o I Am. Bom, o I Am, ele é de 96. Eu gostei muito quando eu fui pesquisar as coisas sobre ele, porque eu descobri que ele é o maquinê do Monsta X. E se ele é o maquinê do Monsta X e ele é de 96, então os meninos são todos mais velhos do que eu, tirando ele, no caso, né? Já gostei, né? Cês sabem. Bom, o I Am, então, ele acabou de debutar com o seu álbum chamado Duality, e a faixa título desse álbum é a música God Damn. Como eu falei, eu já conheço o Monsta X, eu já ouvi algumas músicas, não acompanho o grupo, não sei identificar quem são os meninos do grupo, nem as músicas do grupo. Porém, eu tava vendo os artistas que estavam debutando, os comebacks que estavam acontecendo, e eu me deparei com o debut do I Am, esse debut solo do I Am. Então, eu fui atrás pra tentar entender quem ele é e tudo mais, e aí que eu descobri, né, que ele era um dos integrantes do Monsta X, e eu fui ver o teaser da música. E, gente, eu fiquei bem surpresa, porque eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a música, tentar entender qual era a vibe da música e tudo mais, e eu vi que ele puxa pra um negócio meio... É assim, a música, aparentemente, ela parece ser muito carregada emocionalmente, algo bem pesado em questão de sentimento, né, como eu falo. Eu não acho que vai ser uma música rápida, sabe? Vai ser uma música lenta, porém com uma carga emocional muito pesada, só que também não tão lenta, pelo que eu tava percebendo. E, assim, ela tem toda uma vibe, parece, tipo, que o cara tá numa festa, assim, você vai ver, tipo, num quarto, tá rolando uma festa. E aí, quando eu tava pesquisando, eu vi que tem um pouco de insinuação a drogas, a bebida alcoólica, uns negocinhos, algo bem mais maduro mesmo, tipo, a gente não costuma ver isso no K-pop, porque o K-pop, geralmente, a galera, principalmente quando é grupo, né, a galera vai pra uma outra vibe. A galera não costuma pôr muito isso nos vídeos e nos MVs, mas eu achei interessante e achei mais interessante ainda por saber que ele é o maquinê do grupo, porque eu esperava isso de alguém um pouco mais velho, sabe? Sei lá, alguém de 92, 93, algum solista desse tipo. E ele é de 96, tipo, não que ele seja nosso, novo, tipo, não, gente, beleza, ele tem 24, 25 anos. Mas, ainda assim, não esperava que isso fosse vir do maquinê do grupo, sabe? E ele acabou me instigando pra saber como é o MV e tudo mais, e eu falei, ah, já que eu vou assistir, né, e eu tô tão animada assim, então vamos fazer o react dessa música. Então, eu vim aqui fazer o react agora e, assim, não tô esperando nada muito específico da música, sabe? Tipo, não tô lá e acho que vai ser assim. Tipo, não, eu quero ver e saber se vai ser algo que eu vou gostar, sabe? Porque o Monsta X é um grupo que eu já vinha, tipo, pensando em, ah, e começa a escutar, não começa a escutar, porque eu conheço uma música ou outra, mas sempre que eu comei ali, sabe, de, ah, pega pra escutar real ou só deixa assim, sabe? Quem sabe, né, depois de ver o IM, de ouvir essa música, não decida um pouco atrás do Monsta X. Bom, gente, então é isso, vamos lá reagir ao MV de Goddamn do IM. Bora lá. É, bem uma festa mesmo, né? A party, o cara lá, tipo... Por que ele tá com um bagulho de respiração? Nossa, a voz dele é bonita, né? Meu Deus. Uma voz forte. Mano, ele tá com um balão de oxigênio, com nada, no meio das peças. Gente, a voz dele é muito bonita, meu Deus. É meio perturbador o que foi meio que ele, né? Gente, ele é todo tatuado assim mesmo, ó. Essas são tatuagens dele? Ou é desenho? Você que é fã, me conta aqui nos comentários. Por favor. Ah, a voz dele é muito bom, gente. É bom. É bom. É bom. Nossa, não parece M-Vide Solista De Coreia, sabe? Parece, nossa Cigarrão, cara Meu Deus Gente Parecendo, tipo, MV de rapper americano, sabe? Cobrou um copo com a mão, do nada Deu PT, gente, já era Meu Deus Mudou a vibe completamente Do vídeo, né? Do nada Alucinações, talvez Talvez, né? Quem sabe Estou impressionada com esse MV, gente Bom, eu acho que eu já estava esperando algo desse tipo Não saiu muito do que eu estava imaginando na minha cabeça pelo teaser Eu gostei, a música é muito boa A voz dele é uma delícia de ouvir, gente Que voz maravilhosa Eu adorei Eu quero muito ouvir as outras moças desse cara Porque, gente Que voz maravilhosa Ele é bonito, não preciso nem falar, né, gente? Ai, desnecessário comentar isso Eu achei muito interessante Porque o MV, realmente, ele é bem mais maduro, né? É numa festa Ele está consumindo álcool Aparece ele consumindo algo Que tem a fumaça, não sabemos o que foi que ele consumiu ali É óbvio que é um MV Não necessariamente ele consumiu Mas dá a entender que durante o MV Ou o personagem que ele está interpretando ali no MV Consumiu alguma coisa que sai fumaça, né? O que não sabemos Eu não entendi muito bem a vibe da música Se ele está chateado porque ele perdeu alguém Tipo, porque ele terminou Mas dá essa impressão pra mim Eu não vi a tradução da letra Mas a impressão que eu tenho é essa Tanto que no meio aparece I don't need anybody Tipo, eu não preciso de ninguém Sei lá, né? Às vezes ele precisa Vai saber Mas eu achei o MV bem interessante Principalmente pra essa parte de consumo de... De coisas impróprias, né? Vamos dizer assim Que, tipo, geralmente eles não fazem essa apologia Esse tipo de consumo de álcool, de drogas, enfim E achei interessante demais por causa disso No meio do MV, no finalzinho do MV ali Começa a aparecer uns caras que se quebrando Que sei lá do que são aqueles negócios lá Eu achei que não tinha muito a ver Mas se você para pra refletir O MV é ele numa festa consumindo drogas Listas e ilícitas Ele tá, quer dizer Aparentemente ilícitas, né? Não mostra nada ilícito ali Vamos lá Mas ele está consumindo drogas Ilícitas, aparentemente Pode ser que, né? Aquilo seja pra fazer uma analogia de Ai, durante a festa O personagem consumiu drogas ilícitas E ele tá, tipo, sei lá Tendo uma... Tá tendo umas ilusões Alguma coisa assim Faria sentido nisso, sabe? Mas não tenho certeza, não Sei lá, acho que foi a parte mais desconexa Pra mim do MV Foi aqueles caras lá Mas tudo bem Só que ainda assim Eu gostei porque o clima do MV mesmo O clima dessa festa Esse clima mais pesado Essa troca de luz Meio perturbadora, sabe? Que ele troca de um cenário pro outro Com umas luzes assim Que meio que seria a luz da festa Se encaixou muito bem com o ritmo da música Porque a música, ela é esse ritmo mais carregado, né? Mas você vai carregando a música Durante o MV todo E isso se encaixa muito bem com o clima do MV Então eu achei bem legal Achei bem feito o MV Faz muito sentido E, nossa É que eu não sei como que são os MVs do Monsta X Eu não tenho muita noção Então eu não posso falar muito Mas, tipo, é uma outra vibe Foi o que eu falei Tipo, eu jamais se eu visse esse cara assim Sei lá, se eu estivesse assistindo televisão E começasse a passar esse MV Eu jamais iria falar que era de um artista coreano Eu iria falar que era de um artista, sei lá Americano, sabe? Porque me lembrou muito Os MVs de rap americano Que eu via quando eu assistia MTV, sabe? Mas não quer dizer que é ruim Pelo contrário É muito, muito, muito bom E eu quero muito escutar as outras músicas do I.M. Porque, gente Essa voz dele é muito boa Acho que eu vou repetir isso pelo resto da minha vida Demorei pra fazer esse react, aliás Agora eu tô meio que arrependida Porque eu deveria ter feito esse react, ó Quando lançou o MV E eu fiquei, tipo Ah, não sei Se eu quero, se eu não quero É trouxa, tá vendo? Sou trouxa Mas é isso, gente Me conta aqui Se você é fã do I.M. Se essas tatuagens que ele aparece do I.M. Se são de verdade ou não Eu acho que não é Mas conta aqui pra mim Conta também se tem algum outro grupo Algum debut Algum comeback Qualquer coisa que você quer muito Que eu reaja aqui Deixa aqui nos comentários Eu tô sempre olhando E sempre pegando as dicas Não esquece Me conta aqui nos comentários também Se faz sentido tudo isso que eu falei Aqui nesse vídeo Se isso realmente tá se encaixando Com a vibe que o I.M. Tá tentando trazer Pras músicas dele Isso é, se você é fã Se você entende o conceito do I.M. em si, né? Porque eu realmente não entendo muito bem Vou começar a pesquisar agora Vou começar a entender melhor Quem é o I.M. A partir de agora Então eu acredito que Sei lá, nos próximos comebacks dele, né? Quando ele fizer algum comeback Daqui pra frente Eu possa falar um pouco melhor Com um pouco mais de propriedade Sobre quem é ele E qual é o estilo de música dele Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aqui o like Por favor Você vai me ajudar muito com isso E também não esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber a notificação De todos os vídeos Que eu posto aqui no canal Espero muito Que você tenha gostado desse vídeo Muito, muito obrigada Se você assistiu até aqui E até o próximo vídeo Aqui no Apartamento 11 Beijos E até o próximo vídeo